O assunto agora é trânsito, vamos conversar com a repórter Priscila Gama que está na avenida Constantino Neri aqui em Manaus, uma das mais movimentadas. Priscila, teve atropelamento na faixa azul hoje de novo, é isso? É isso mesmo Marcela, um idoso de 60 anos identificado como Antenor Oliveira, foi atropelado na faixa azul aqui da avenida Constantino Neri, logo no começo da tarde, bem próximo ao Emoã. O idoso foi atropelado por um táxi quando tentava atravessar a avenida. Ele teve ferimentos leves, foi atendido pelo SAMU ainda no local e encaminhado ao hospital João Lúcio. Ainda não temos informação sobre o estado de saúde da vítima. Agora mudando de assunto, falando de trânsito Marcela, o fluxo de veículos por aqui segue normalmente, sem retenção por enquanto. Em horário de pico, quase 5 mil veículos passam por aqui e como hoje deu aquela chuvinha no começo da tarde, é comum que os veículos andem um pouquinho mais lentos, até mesmo para evitar acidentes. Então nessa hora, não só é preciso redobrar a atenção, como também é bom ter paciência. Marcela? Obrigada. Essa foi a Priscila Gama, lá da Constantino Neri. E continua desaparecido o menino que caiu em um bueiro ontem. O corpo de bombeiros intensificou as buscas. Era cedo quando o corpo de bombeiros retomou as buscas. Duas equipes trabalharam um dia inteiro em um percurso de 3 quilômetros. Ontem, cerca de 2.900 metros. Hoje a gente está com o reforço, a guarnição que estava saindo já está fazendo os trabalhos e pegamos o reforço da nossa guarnição do quartel. 50 homens se concentraram em toda essa área, onde há lixo e muito mato. O menino, conhecido como Anderson, está desaparecido desde ontem. Ele brincava nessa rua do Amazonino Mendes, na Zona Leste, durante a chuva. Outras crianças do bairro também estavam por aqui. A avó do menino, de 6 anos, conta que foi tudo muito rápido. Foi rápido mesmo. Uma brincadeira, desde brincando aí tudinho. Ele escorregou. Ele escorregou. Outras crianças ainda viram na hora que ele escorregou, mas o meu filho virou, correu atrás. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura conversou com a família. O pai não teria conseguido confirmar a paternidade e o menino pode ser filho de uma moradora de rua. O caso é avaliado. E a polícia também acompanha, para saber se houve ou não negligência dos familiares. Segundo os moradores aqui da área, o menino veio buscar a bola, que estava bem perto do bueiro. Ele escorregou e caiu. Como esse bueiro aqui, destampado, existem pelo menos 6 aqui nessa área. Há risco em cada esquina, o que revolta os moradores. Tem mais de 4 anos esse buraco aí. Por coincidência, essa criança caiu, sabia? A gente está aqui. Eu moro 27 anos na rua 7, casa 138, quadra 200. Vai lá na frente da minha casa, o buraco que está. Sem consertar o buraco aí, sem consertar o bueiro. Hoje, funcionários da Prefeitura trabalharam na área. Fizeram reparos na rede de esgoto. Mas algumas tampas improvisadas pelos moradores ainda estavam por aqui. E um homem com transtornos mentais foi assassinado na manhã de hoje, na zona leste de Manaus. Foi por policiais militares, depois de ser confundido com um assaltante. O crime foi no início da manhã de hoje, na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira. Segundo testemunhas, Ivan estava neste meio fio, quando jogou uma pedra em uma viatura da polícia militar, que passava do outro lado. Ele ainda chegou a atravessar, mas quando chegou aqui, ele foi alvejado com dois tiros e morreu na hora. Os disparos atingiram o coração e a costela da vítima. Este homem viu toda a ação. Dentro da viatura ele atirou. Depois que ele atirou, o rapaz caiu, ele saiu da viatura e passou a mão na cabeça. Mas como se tivesse se defendendo, nada atingiu nele, não sangrou nada. Não ficou nenhum sinal de nada na cabeça dele. A pena ele atirou de covardia mesmo. Segundo a PM, o policial que atirou foi identificado como Samuel Anderson da 30ª CICOM. A justificativa de que Ivan seria um assaltante foi negada pela família. Isso não justifica ele tirar a vida de uma pessoa, de um ser humano, que está apenas com uma pedra na mão, vamos supor, e ele está com uma arma. Ele se sentiu com o direito de tirar a vida dessa pessoa. Então, assim, nós queríamos justiça, né? De acordo com laudos médicos, Ivan Paulo da Silva, de 34 anos, tinha problemas mentais. Todos conheciam a vítima. Era costume vê-lo conversando com os vendedores no bairro. Ele ficava no lugarzinho dele, todo mundo passava assim perto dele, não mexia. Aí o pessoal não mexia com ele, também não mexia, não fazia mal a ninguém. O corpo foi velado nessa igreja, no Valparaíso, na zona leste da capital. Policiais estiveram no local hoje à tarde para verificar as imagens das câmeras de segurança. O caso vai ser investigado pela Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar. E o caprichoso fez a festa nesse fim de semana em Parintins com o primeiro boi de rua do ano. Depois do lançamento na sexta-feira 22 do CD Viva Parintins, o boi bumbá caprichoso fechou a Semana Azul com o primeiro boi de rua da temporada de 2016. A concentração foi em frente ao bumbódromo. A Marujara de Guerra trouxe a velha guarda do boi. É no tempo do final do Luiz Gonçalves. Este ano, o boi de rua do caprichoso, abrindo a temporada de 2016, escolheu a rua Cordovil. Uma rua com a qual o boi tem uma ligação histórica. Na rua Cordovil, centro de Parintins, por mais de 40 anos, funcionou na residência de Luiz Pereira, o seu Luizinho, o curral do boi caprichoso. O boi de rua chegou ao curral Zeca Chimelão por volta da meia-noite, dando início ao primeiro ensaio oficial do boi e terminou na madrugada de domingo. E ontem, diante de um público recorde na Arena da Amazônia, o Vasco eliminou o Flamengo. Foi um jogo marcado pela deselegância do time rubro-negro e pela atuação de gringos no campo. Foi um domingo de tempo fechado no começo da tarde, mas nem por isso a torcida desanimou. Torcei pelo meu time, é a maior moção do mundo. O Vasco aí não tem medo de chuva, não? Não tem medo de chuva, vamos ser campeão. Para quem vê, tudo é festa. Uma hora antes do jogo, a Arena já estava lotada. Foi o maior público. Mais de 44 mil torcedores. Haja paixão de adultos e crianças. Mas o Flamengo não soube reconhecer isso. Não entrou em campo com os pequenos. Bem diferente do Vasco. O Vasco jogava pelo empate. Estava numa situação bem confortável. E aí o torcedor rubro-negro esperava um time ofensivo no começo. Mas não rolou isso não. Teve e foi confusão. Depois da falta de Nenê, que desperdiçou o contra-ataque, foi aquele empurra-empurra. E sobrou para Nenê e Wallace. Cartão amarelo para os dois. A coisa estava quente, mesmo depois da chuva, hein? A primeira chance de gol do Vasco veio nessa jogada. Madson cruza e Nenê cabeceia por cima. O Flamengo tentava de longe. Dava espaço para o Vasco crescer. Aos 20 minutos teve pausa para a água. É, estava quente. E ficou ainda mais com essa jogada aí. Riascos tira onda com César Martins. Cruza e Nenê chuta em cima de Wallace. Que afasta errado. E aí, quem aparece? Andrazinho bota na rede. Vasco 1x0. O Flamengo ainda tentou com o Guerreiro, que recebeu na entrada da área, girou. Mas Martins Silva defendeu. Fim do primeiro tempo. E o Vasco vencia. O tabu foi feito para quebrar sempre. E hoje vai ser quebrado. Porque nós é Flamengo. Aqui é Flamengo. Mas não foi bem assim, não. O Flamengo mexeu, o Vasco também. E o tabu continuava. O Flamengo tentava com o Manquejo, que recebeu com liberdade. Cruzou, mas ninguém chegou para completar. Não era dia de Flamengo. Riascos recebeu pela ponta direita. Chutou em cima de Paulo Vitor. Mas a bola bateu em Wallace e entrou. O gol foi contra, mas o juiz deu para Riascos. Vasco 2x0. É, no duelo de gringos, o colombiano levava vantagem. Já o peruano Guerreiro não aparecia. Você cria vergonha na cara mesmo e despachar esse monte de macho frouxo aí. É, o time não agradou nada. O que também não foi nada agradável foi o que esse torcedor aí fez. Invadiu o campo. Pra que isso? Depois disso, o Flamengo ainda tentou com o Cirino. Mas a torcida Cruz Maltina já gritava o lé. O Vasco foi superior também no segundo tempo. Fim de jogo, Vasco 2x0. E o Vasco reafirmou o tabu. Há nove jogos, não perde para o rival. Essa torcida maravilhosa aí nos apoiou do início ao fim. Então, nós podemos retribuir o dente de campo com a classificação e a vitória. O Flamengo tentou explicar. A chance que nós tivemos, nós não fizemos. E o Vasco aproveitou a chance que teve e fez. É, o Vasco está na final do Carioca contra o Botafogo. Seria injusto a gente não voltar a jogar aqui pela forma que a gente foi recepcionado desde o jogo contra o Fluminense. Então, nada melhor do que fechar esse jogo com uma vitória tão importante como essa. Hoje é só. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá.